Tem como mostrar o mato lá no quarto batalhão pra mim, ô Sigoli? Tá no jeito aí, né? O telespectador filmou e mandou. Atrás do quarto batalhão aqui em Maringá, o Matagal tá tomando conta, do ponto de ônibus, tá um deus, não sei o que. E é do lado da rodoviária, né? Vamos ver. Aí, ó, pra vocês verem aqui, ó, perto do quarto batalhão em Maringá, ó o mato que tá aqui. Ó, perto do ponto de busão aqui, ó. E aí, se alguém for ficar esperando o busão aqui, ó, vai ser mordido pelas cobras, ratazana, tudo que tiver aqui, ó, perto do quarto batalhão, subindo nessa rua aqui, ó, já vai sair lá no quarto batalhão, lá. Cadê o prefeito que não vê isso aqui? Na hora de volta, quer volta, né? Ó, e perto de um prédio aqui, ó. Vocês veem, né? O mato em si não é o problema, o problema é lixo, que vai lá, copinho, tal, e que acaba pegando água. E aí o mosquito deita e rola mesmo. Então, atenção, ó, mas não foi licitado oito milhões aí pra poder fazer a roçada aqui em Maringá? E mesmo assim, quatro empresas parece que ganharam o negócio aí, e tá todo mundo trabalhando, correndo e tal. Mas eu não vejo. Todos, o meu WhatsApp tá lotado de foto, de vídeo, de reclamação, e agora começou a aparecer de outras cidades aí da região. Aí sim, é, Raposo Tavares tá feio, e é no centro da cidade. Deixa eu ver aqui.